O coreto brilha com a luz do sol. Sob o IP roxo, um manto elegante. Versos e melodias ecoam, doce lençol. No coreto de Arthur Nogueira, ecoam cantigas. Os músicos afinam seus instrumentos. Enquanto o IP roxo, com sua beleza antiga, abraça a cena com seus galhos sedentos. Naquele cenário, o sonho se revela. As vozes ganham asas e o vento as carrega. O coreto e o IP roxo, um dueto que encanta. Embriagando a cidade com doçura e entrega.